Boas pessoal, eu sou o Zé do Anéis, estamos aqui para mais um vídeo do EFC 25, carreira com o Porto, com o Porto que foi campeão no último vídeo, finalmente fomos campeões neste caso, hoje vamos ter o vídeo, o meu vídeo, vamos ter a segunda mão da Liga Europa, das meias finais contra o Slábia de Praga, ganhei 4-0 na primeira mão, vou substituir a equipa toda, porque vou poupar jogadores, não para o campeonato, o campeonato já está a ganhar, até vou simular este jogo com o Guimarães, mas já para poupar jogadores para a Taça de Portugal, para a final da Taça de Portugal, nos próximos vídeos, praticamente este vai ser, a final da Taça de Portugal, porque o jogo das meias finais, eu não vou, eu não vou aqui, não é 4-0, é quase, quase impossível perder, vou trocar a equipa toda, até vou jogar no 4-3-3, mas vou fazer descansar os principais jogadores, aqui vou deixar o Galeno, aqui posso ir o Ivan Jame, aqui o Stank, aqui o Luik, tenho que marcar uns bolassos do Caraças, aqui pode ser o Marcano, o Pedro, o Mora posso jogar e os João Mário porque eles não costumam jogar, e aqui até vou apostar no Portugal, equipamentos para vencer e vamos lá começar, estou mais interessado no jogo da final da Taça, quem é este a final? eu não, há mais que mais jovem no, 3-0 uma boa vez, estou no último jogo, campeões, uma vida especial, com bonita, música e tudo, olá, ele vai marcar falta, pois, acho que é o Galeno, é o Alguém, não é? eu não estou muito chateado, mas eu não fui escrepiado, eu não fui escrepiado, eu meia, vale para só os velho aqui, eu não sei ninguém, eu fiz uma pomba, fora do jogo, já vai começar, não sei lá que está fora do jogo, ah, 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 tinha um papo no joelho, já ia falar do jogo, mas pronto, já estou a habituar, ganho já em 3 pontos, que arrumado foi este? difícilремão para os jogadores. muito clara de pressão! este lado de praga tudo é acutá-lo... Police City 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 City, está fora do jogo agora? Coitadinhos de你好! E mestre disto muito evening, mas não é mesmo Study, verенить este jogo, o jogo sempre está só embaixo, Eu sei como é que ele cheia às meias finais, sinceramente, mas agora sim. Não é que eu jogo mal, mas... O rei escorpião está enviabrado. O que ele vai fazer em frente ao guarda-redes? Fala sem marfinta. Ninguém. Ele tem marcado o segundo, pois vem voltar, queria afintar o guarda-redes. Super Mario, nunca se volveu. É o arca. O homem dos mãos dos gols. Fez escorpião. Pumba! Passou pequeno. Não sei que a equipa está entusiasmada tem sido campeada, mas... Ainda vai ser o melhor marcador. É o governo. Por que ele fica o pior? Falta, se julies. É falta. Não é nada. É Pedro, estava fora do jogo, Tommi. Galeno. 100% possibilidades do Porto de ganhar. E Belzheimer, aí Belzheimer. Agora ias marcar falta. Que motiva. Galeno. É que faz fazer a Galeno. É, mete a mão na cabeça agora. Mas até tira a bola por favor e tudo. Agora ias marcar falta. E acabou a primeira parte, tranquila. Olha lá. 6-0 no mercado iluminatório. Está completamente controlado, a não sei se ele fará 7 gols agora ou 6. Pois é que eu duvido. Pois é que eu duvido. Galeno. Não sei se ele fará muitos gols. Não sei se como é que eu ainda não atinei. Às vezes se marco um ou outro gol de canto, não é nada do outro mundo. que eu duvido. É que eu duvido. Não é que eu duvido. Agora é falso. O que é que é o Leandro? Falta, agora não é vermelho. Agora não é vermelho. Interessa. Ah, o que é que for-se fazer? Galeno, chuta! Eu sinto mais força. Tentei ser prender o guarda-redes. É, o Galeno. Galeno. Não, penalti. Penalti. Skandaloso. Está na hora de mudar muito. Agora é a tua oportunidade, Galeno. A Galeno. Atira a Galeno. Pumba, Galeno. Tinha que ser de penalti. E a J-1. É a primeira intervenção no Júnior. Eu trouxe a bola viesse. Eu tenho falado. E eu tenho falado. É uma boa parte. Eu tenho falado. E eu tenho falado. Eu tenho falado. Eu tenho falado. Estamos na final, vai ser o próximo vídeo, vai ser a final da League Europea, contra o Tottenham ou o Roma, nem sei, contra o Tottenham, Porto Tottenham ou o Tottenham Porto, na final da League Europea, agora vamos à final da League Europea, agora vamos à final da Taça de Portugal, é a festa da Taça de Portugal, está a se economizar os lados, que eu estava em que resumo, mais dois milhares e 8 mil, muito bom. Prancisco Loura Eu acho que vou simular Vou só tirar aqui a equipa E... E aí o 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 mar e fico modo também o o equipamento o 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